Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe esse domingo tão maravilhoso que a graça dele recaia sobre a sua vida. Hoje eu vou ler uma notícia sobre fake news. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a apresentadora Lívia Andrade, que foi, ela foi pega também de surpresa e caiu no golpe aí, um golpe da fake news. Assim como muitas pessoas têm caído e queriam também que nós, que denunciamos a hipocrisia do sistema religioso, também caíssemos nessas fake news. Mas conhecendo o sistema como o conhecemos, nós sabemos que foi implantada uma fake news. E a Lívia Andrade, ela falou sobre uma instituição, vamos deixar bem claro aqui, ela falou sobre líderes religiosos, não citou nomes de empresa religiosa, não citou nomes de ninguém. Ela simplesmente disse que tinha conhecimento, que tinha uma instituição que estava vendendo álcool gel a 500 reais. E ela confirmou, dizendo, não, é verdade, eu vi, eu vi. Então ela viu a foto e passou para frente como verdade. Mas ela está errada? Sim, ela está errada. Quando nós passamos uma mentira para as pessoas, isso é errado. Mas eu quero falar no âmbito cristão. Vamos ver o que aconteceu com ela e se as atitudes das pessoas envolvidas estão corretas ou não. Então, esse vídeo é para você conseguir entender, ponderar, você ver se as pessoas que se dizem cristãs, elas realmente seguem a Cristo ou a quem que elas seguem. Então, diante de um erro, há uma punição. Há uma punição. E em vários sites, eu vou ler o site, o AOTV, os famosos, mas você pode procurar, existem várias informações, vários sites falando a mesma coisa. E eu vou ler a notícia que está aqui, não vou tirar e nem colocar. No final, eu vou falar sobre a atitude cristã neste caso. Tá bom? Então, na coluna do Fefito, eu, como não acompanho, não sei quem é, não sei quem é. Diz assim, após queixa, após queixa de bispo da Record, SBT afasta Lívia Andrade do Fofocalizando. O resumo da notícia diz assim, a decisão foi tomada por Silvio Santos após queixa de bispo da Record. A apresentadora foi acusada de trazer à tona uma notícia falsa das redes sociais. SBT confirma a suspensão de Lívia por tempo indeterminado. Isso quer dizer que os teus ídolos, as pessoas que você acompanha, elas também podem errar. Eu posso errar. Eu posso errar. Posso falar uma coisa aqui e depois eu posso voltar. Não voltar atrás, mas vir e pedir desculpa. Eu errei. Aconteceu isso, isso, isso. Eu peguei a notícia de tal lugar e eu errei. E foi o que a Lívia Andrade, ela fez. Foi o que ela fez. Ela trouxe a notícia e depois ela, mesmo não falando nomes nenhum, ela veio e se explicou. Ela veio e se explicou sobre o assunto. Mas, depois eu quero falar sobre isso. Lívia Andrade está fora do fofocalizando por tempo indeterminado. A apresentadora foi suspensa pelo SBT depois de provocar a ira do bispo Renato Cardoso, da TV Record. Genro, de Edir Macedo. O religioso não gostou de ver seu nome envolvido em uma notícia que dá conta que a Igreja Universal vendia álcool gel ungido e exigiu desculpas. A imagem circulou nas redes sociais com letras trocadas na semana passada e virou meme. Então, essa notícia do álcool gel, também o link vai estar aqui na descrição. Eu já falei que é mentira. A instituição não vende álcool gel e eu expliquei o porquê. Está aqui. Então, é mentira. Mas, ela caiu no erro de acreditar na notícia e passou para frente e, segunda notícia aqui, segunda notícia, o bispo Genro, de Edir Macedo, ficou furioso. A coluna apurou que Lívia fugiu do roteiro e trouxe o assunto à tona, pegando a produção de surpresa. Silvio Santos ouviu as queixas de Renato e ordenou o afastamento da apresentadora como uma satisfação à Record, já que tem relação amigável com a emissora. Durante a ausência de Lívia, Cris Flores assume o comando da atração e Mara Maravilha, recentemente afastada também, voltará a ser comentarista. Lívia já esteve no fofocalizando nessa sexta-feira. Aliás, desculpe, Lívia não esteve no fofocalizando nessa sexta-feira, dia 27, procurado. O SBT confirma o afastamento por tempo indeterminado, mas atribui a questões internas. É muito cômodo, na verdade, né? Eles não vão falar o real motivo. No Instagram, Lívia ironizou o afastamento e publicou uma imagem com stories, com a legenda cancelada por tempo indeterminado. Se você quiser ver essa notícia, também deixarei aqui o link na descrição, tá? E também você pode procurar, vai no Google e coloca sobre a notícia que você vai ver vários sites falando do mesmo assunto. Agora, é que vem o X da questão. quando uma pessoa fala que é cristão, que serve a Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, que é um líder religioso, essa pessoa, no mínimo, teria que dar ou tem que dar exemplos para as outras pessoas. Não é verdade? Assim como Cristo deu. Agora que você vai tomar a sua decisão, agora que você vai ver quem realmente é a pessoa de Deus e quem não é, segundo as escrituras. Você vai olhar se a atitude do bispo em querer o afastamento dela é correto, né? Se você for ver pelo lado comercial, ele está certo. Pelo lado de que falaram mal da instituição, ele está certo. Porém, porém, certo, entre aspas, porque ela não citou nomes algum, mas mesmo assim provocou a ira, né? Mesmo assim ela provocou a ira. Mesmo sem citar nomes ou instituições religiosas, algumas pessoas se sentiram ofendidas, mas está sendo provado que a Igreja Universal não está fazendo isso. Então, eu quero pedir desculpa para essas pessoas que se sentiram ofendidas. Eu quero ler alguns versículos aqui, rapidamente. Quero ler alguns versículos e você vai medir aquilo que eu estou falando, você que acompanha e gosta, você vai ver se a atitude dele é uma atitude cristã ou simplesmente o ódio é que, né? A ira mesmo é que tomou conta do coraçãozinho do bispo da Record. Diz assim, Efésios 3, 30, 32. Isso é para você, tá? Isso é para vocês aí que não gostaram daquilo que a Lívia Andrade ela fez e se você realmente é um cristão, então está tudo errado. Tudo está totalmente errado. Efésios 3, 30, 32. diz assim, Perdoai-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Em Colossenses 3, 13, 14, diz assim, Suportai-vos uns aos outros perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos acima de tudo isto, porém esteja o amor que é vínculo da perfeição. Colossenses 3, 13, 3, 13, 14. Tá? E se você procurar também nas escrituras, você vai ver inúmeros versículos falando sobre o perdão. O perdão. a moça errou em divulgar? Errou. Errou. Agora, na verdade, se eles são cristãos, tem que haver o perdão. Tem que haver o perdão. Né? Vamos ver. O perdão é uma das coisas mais libertaduras que alguém pode fazer. Exatamente. E mostraria que vocês realmente são pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem realmente de Deus, que as pessoas podem confiar. Né? E Mateus, no capítulo 18, em versículos 21 e 22, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? até sete vezes? Ele perguntou. Jesus respondeu, eu digo a vocês, não até sete, mas setenta vezes sete. É difícil perdoar, né Renato? É difícil perdoar. É difícil a pessoa seguir os ensinamentos de Cristo, não é verdade? Lucas 17, 3, 4, diz assim, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoa-lhe. São as escrituras, eu estou falando sobre as escrituras. não é? Tem muito versículo falando sobre isso. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. em Mateus 6, 14, 15, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Eu quero pedir desculpa para essas pessoas que se sentiram ofendidas. Eu quero dizer com isso para o Bispo da Record. Tem que haver o perdão? Tem. Ela podia ser punida? Podia. Né? Podia. Só que não partindo de vocês isso aí. E quando não há o perdão, não adianta. Vocês nunca serão perdoados pelo Messias. Então, você que viu essa notícia, viu esse vídeo, você vai analisar o que eu falei sobre uma atitude cristã e uma atitude que não é. Segundo as Escrituras, se não houver o perdão, se a pessoa se arrepender do seu pecado e pedir perdão, a pessoa que foi ofendida, segundo as Escrituras, tem que perdoar. Em que lado vocês estão? do lado de Cristo ou do lado de vocês mesmos? Essa é a pergunta a ser feita. Ela errou? Errou. Mas ela pediu perdão. Ela veio a público, teve a coragem de vir a público e falar que estava errada. E mesmo assim, foi punida pelo seu erro. Fake news é certo? Não. Fake news é totalmente errada. Por isso nós falamos. e aqui no nosso canal eu falei que é totalmente mentira a venda do álcool gel a 500 reais. Então você vai analisar e vai vender para o lado que você quiser. Tá bom? Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele para o máximo de pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.